Doutor Guilherme, eu estava pensando aqui nesse período que a gente está vivendo, né? E como a gente vive também uma fase de negação, porque até para nós adultos é tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo, que em determinados momentos a gente só gostaria de poder viver numa realidade paralela. E aí, junto disso, os pais já com tantos problemas decorrentes dessas restrições e consequências da pandemia, muitas vezes acabam percebendo que o filho está com mais dificuldade, mas aí a negação também pode ser um refúgio. Eu não quero, de fato, admitir que o meu filho ou a minha filha está com algum problema e eu nego isso. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre quais as consequências de retardar esse diagnóstico, de não oferecer para essa criança ou para esse adolescente o auxílio profissional precoce. O que isso pode significar e como essa situação pode se agravar. Então, acho que mais para a gente fazer um trabalho de convencimento de que essa negação imediata, ela pode significar muito mais trabalho no futuro e muito mais sofrimento para aquela criança e adolescente. Sem dúvida, Gabriela. Vocês mostraram um dado de que 50% dos transtornos mentais de adultos tem os primeiros sintomas antes dos 14, 15 anos de idade. E 75% antes dos 24 anos de idade. Então, nós estamos falando de uma fase realmente em que a maior parte dos transtornos mentais dos adultos inicia. Esse é um dos argumentos, vamos dizer assim, para cuidar da saúde mental das crianças, porque nós estamos cuidando da saúde mental dos adultos no futuro. Mas, evidentemente, nós estamos cuidando do sofrimento, do funcionamento, do desenvolvimento dessa criança nesse momento. Os problemas de saúde mental, ansiedade, depressão, agressividade, outros problemas, eles aumentam a chance de problemas educacionais, aumentam a chance de evasão escolar, aumentam a chance de comportamentos de agressividade, infração de regras e toda uma questão relacionada à criminalidade, todas as questões relacionadas a abuso de substâncias, suicídio. Então, são problemas realmente muito, muito importantes. entre adolescentes e adultos, são das condições que mais, como você mencionou antes, Gabriela, que mais impactam em termos de problemas de saúde nas crianças. Então, é muito melhor que nós possamos identificar precocemente, quando alguma criança está com algum tipo de sofrimento, e intervir naquele momento, uma terapia, se há algo mais sério, um tratamento medicamentoso, e evitar, então, esse acúmulo de prejuízos ao longo do desenvolvimento. Doutor, antes de fazer mais perguntas que as pessoas mandaram para a gente aqui no Instagram, eu queria incluir na nossa conversa mais uma pesquisa. A gente viu os dados sobre a saúde mental dos jovens na pandemia aqui no Brasil, tem também uma pesquisa sobre isso na Inglaterra. Quem fez foi o NHS, o NHS, National Health Service, que é o Sistema Público de Saúde do Reino Unido. Na verdade, eles começaram essa pesquisa em 2017 e atualizaram agora com os efeitos da pandemia. Então, eles publicaram um novo relatório. A gente vai ver na tela, em 2017, um a cada nove jovens, ou seja, pouco mais de 10%, tinha um provável transtorno mental, como ansiedade ou depressão. Aí, em 2020, esse número saltou para um a cada seis crianças, um a cada seis crianças e adolescentes, ou seja, 16% deles. Mais de 3.500 jovens participaram do estudo. Os cientistas analisaram, então, as respostas deles a uma série de questionários. Além disso, também coletaram informações com os pais das crianças, levando em conta as circunstâncias e as experiências vivenciadas por eles nesse período, pelas crianças também. Eu queria, então, doutor, juntar aqui algumas perguntas que apareceram, que são perguntas muito semelhantes. Por quê? As perguntas dos pais, eu acho que são muito na intenção de tentar entender o filho, tentar entender quais são os sintomas, quais são os sinais. Então, a Fran, ela pergunta como identificar problemas que podem estar mascarados no comportamento dos filhos, comportamento ali de criança e de adolescente. A Josi, como saber se a criança está ansiosa? E a Caroline fala que a filha de 10 anos dela está muito irritada, se pode ser só por causa do isolamento. Então, acho que essa questão de identificar esses sinais é muito importante, as pessoas têm muito interesse em saber isso. Como saber se é um sinal de alerta ou só o comportamento de uma criança ou um adolescente? A pandemia, ela representa um evento de estresse. E como qualquer evento de estresse, ela gera alterações emocionais do comportamento. A maior parte das pessoas vão ser transitórias e a estrutura familiar, de amigos, uma boa condição, um bom desenvolvimento prévio da criança. Enfim, isso vai ser suficiente para amenizar esses problemas e impedir que eles se desenvolvam. Mas se nós temos estressores maiores, então, principalmente naquelas crianças que são expostas à perda de um ente querido, crianças, eventualmente, que têm uma questão financeira na família e os pais estão muito ansiosos, muito estressados, ou crianças já com uma sensibilidade anterior, essas crianças, elas vão estar mais sensíveis ao efeito desse estressor da pandemia. Então, é importante os pais, conhecendo o seu filho, entender a fragilidade, a sensibilidade prévia dele, dela a esse momento. E conhecendo o comportamento prévio da criança, do adolescente, entendendo o quão mudou, o quão diferente está esse comportamento hoje, em termos de intensidade, em termos de frequência. E como eu mencionei antes, alguns comportamentos realmente merecem uma avaliação imediata. Então, episódios agudos, graves de ansiedade, recusa escolar, recusa encontrar amigos, falta de prazer, pensamentos de morte. Então, esses são comportamentos que precisam de uma avaliação. E na dúvida, é importante que os pais possam conversar com um profissional que, eventualmente, pode orientar, muitas vezes não é necessário um tratamento maior, orientações, enfim, para como o pai ou a mãe podem ajudar o filho, muitas vezes são necessárias. Outras vezes, realmente, é importante avaliar a criança ou adolescente para, então, determinar a necessidade de tratamento.